E a gente começa com uma exclusiva. Ministério Público Federal e Polícia Federal investigam contratos milionários firmados entre uma empresa de consultoria e cinco prefeituras sergipanas. Em alguns casos, não houve licitação. A suspeita que os sócios sejam laranjas. O caso chamou a atenção do Ministério Público Federal. O valor é alto, R$ 2,4 milhões. Tudo isso para pagar uma única empresa. A Aliança Edições e Consultoria. Com sede na capital baiana, foi contratada sem licitação pelas prefeituras de Capela, Carmópolis, Itapuranga, Nossa Senhora das Dores e Umbaúba. Eu fui verificar pela razão social da empresa a aliança e quando eu vi o quadro societário me surpreendeu porque as duas sócias estavam no caso de um único do Bolsa Família, ou seja, pessoas de extrema pobreza. E verifiquei também que alguns foram contratados por inigibilidade de licitação e outros por pregrão. O da inigibilidade chama atenção que os dois municípios que contrataram por inigibilidade foi para material didático. Só que esses materiais didáticos, esses livros, se você entrar na internet, eles aparecem. Então jamais poderiam ser contratados por inigibilidade. A procuradora disse também que em algumas cidades, como Nossa Senhora das Dores, os cursos não chegaram a ser realizados. No caso do Nossa Senhora das Dores, que a investigação começou aí, até agora ela não trouxe à Polícia Federal o comprovante de publicação no Diário Oficial da União, só a empresa aliança com o Paristão. Então há uma suspeita também de que não tenha havido essa publicação, que tenha sido um direcionamento na licitação, que esses cursos não tenham sido realizados integralmente, ou que eles estejam superfaturados. Já em Itapuranga da Ajuda, foram adquiridos kits escolares, sem licitação, por 203 mil reais. Um outro fato que chamou a atenção do MPF é que os mesmos cursos oferecidos pela aliança poderiam ser feitos de forma gratuita pela Fundação Estadual de Saúde. Há suspeita que esses cursos não tenham sido realizados. Os que foram, foram superfaturados. Fornecimento de coffee break, de material didático para os cursos que constam no contrato, eles não foram totalmente entregues. A denúncia do MPF já foi encaminhada para a Polícia Federal. O delegado que está à frente do caso só vai se pronunciar após a conclusão do inquérito. A Polícia Federal está atuando a parte criminal, certo? Esses atos, normalmente, de desvio de recursos, eles têm a parte criminal, que é o crime de peculato, e às vezes outros crimes também, como a fraude à licitação, essas questões. E pelo ministro, a gente atua aqui também, investigando não só a parte criminal, como a parte de improbidade administrativa. E o que mais me preocupa é, a mim e a Polícia Federal, é esses recursos estarem sendo saídos, já começando a ser pagos, liquidados, sem esses livros estarem totalmente entregues, nem os cursos feitos. O advogado da empresa Aliança Edições e Consultoria, Guilherme Maluf, falou com nossa reportagem, com nossa equipe de reportagem. Hoje nós temos ciência da existência de dois inquéritos. Quando se fala em cinco, é porque existem cinco contratos em que a empresa presta serviço efetivamente aqui no estado de Sergipe. Desses dois contratos que são investigados, um houve efetivamente licitação, e no outro não. Mas o outro não houve, porque se enquadrou dentro das hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. Nossa Senhora das Dores, sim, há uma investigação nesse inquérito, mas, veja, essa investigação não se iniciou por verificação de irregularidades. Houve uma denúncia, uma denúncia por parte de um vereador que discutiu o serviço que estava sendo prestado. Esse serviço que vinha sendo prestado era um serviço que foi previsto por uma obrigatória dada. O Poder Público estava exigindo que esses cursos fossem prestados pela Prefeitura de Dores. A empresa é uma empresa que existe, a proprietária da empresa é a Natália, a empresa tem o seu funcionamento regular, ela tem sede. A Polícia Federal já fez diligências, inclusive na cidade de Salvador, nos locais onde moram as supostas proprietárias das empresas, verificou que essas pessoas são pessoas humildes, que estão sendo provavelmente usadas como laranja, a gente não sabe ainda quem é que está utilizando essas pessoas, e assim, o nível de envolvimento delas, se ela é aquela laranja que ela não sabe de nada, que o nome dela está sendo usado, ou se ela tem alguma participação. A Prefeitura de Nossa Senhora das Dores informou que o contrato com a empresa Aliança Consultoria é referente à realização de cursos em 12 meses para a qualificação de servidores. Informou ainda que o valor do contrato foi de R$ 980 mil, e foi executado 16%, e que a Prefeitura vai rescindir o contrato até o fim da investigação. A Prefeitura de Itapuranga da Ajuda informou que o contrato para fornecimento de kits escolares foi por processo de ineligibilidade, de acordo com a lei de licitações. informou também que o serviço foi prestado e os livros foram entregues, e que está à disposição do Ministério Público para qualquer esclarecimento. A Prefeitura de Capela disse que não recebeu notificação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Informou também que a empresa passou por processo licitatório normal, no valor de R$ 300 mil, mas que só foram pagos R$ 138 mil para a realização de cursos, e que o contrato com a empresa Aliança não está mais vigente. A informação da Prefeitura de Umbaúba é de que a empresa prestou serviço de capacitação e a contratação foi realizada através de processo licitatório. Disse ainda que não recebeu nenhuma notificação, mas que está à disposição para esclarecimentos. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Carmópolis informou que assim que soube da investigação, determinou que a Procuradoria realizasse uma auditoria no processo licitatório e constatou que não houve contratação da empresa para a realização de cursos apenas para a aquisição de livros didáticos que já foram fornecidos. Informou ainda que a Prefeitura de Carmópolis está colaborando com a investigação.